É, mano, porra, eu escuto tudo, mano, eu conheço qualquer coisa, mano, sei lá, se você pensar num pior estilo musical pra você, eu com certeza vou ter uma música, tá ligado? Mano, tá, por que meu anel tá indo pro caralho aqui? Lá ele, não é bem desse jeito, né, galera? Mano, meu anel foi pro caralho mesmo, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu teria que abrir um negócio aqui, mano, porque é aqui que tá, mano. Mano, isso é uma areia? Não tem... Que? Que? Eu tô bugado, eu tô bugado, eu tô... Que? Ô, seu filho da puta, seu baiacu voador, qual que é a fita? Oxi! Oxi, que caralho é esse, hein? Agora pronto. Ô! Ô, baiacu! Agora deu pro caralho também, hein? Ô, baiacu voador! Não, não é possível isso aqui, não. Ô, gangue de ficha aí do caralho! Ô! Ô! Mano, o que que você tá fazendo? Tá tentando sarrar na planta? Ih, caralho, sei, não. Ô, baiacu voador! Gente, isso aqui não é ADM, não. É possível. Três ADM, baiacu voador? Ô, baiacu! Vou fazer uma pergunta pra vocês, sim, baiacu. Se vocês estiverem me entendendo... Se estiverem entendendo, dá duas quicadas. Ah, vocês estão me entendendo? Tá, beleza. Tranquilo, tranquilo. Vocês me entendem, mas não falam a minha língua, né? Ah, não fala, né? Não tá compensando. Entendi. Qual que é a rotina de vida de vocês, assim? É ficar quicando nos matos? Desbravando os lugares? Tá ligado? Porque, assim, eu tô ficando louco a três pontos... A tanto ponto que eu tô falando com o trem baiacu voador, mano. Não tô acreditando no que eu tô vendo. Eu tô me sentindo o doutor do Liro aqui, velho. Vocês não se comunicam... Vai lá, vai lá, gente. Tchau, tchau, viu? Pô, tá aqui o pariu. Mano, eu falei com três baiacu, mano. Mano, eu falei com... Mano, que... Mano, por que que tem três baiacu? Cala a boca! Filha da puta! Porra! Ah! Coração limpo, Gabixão. Coração limpo. Desculpa, galera. Me exaltei. Porra, mano. Esqueci, velho. O bicho não para de ficar gemendo do meu lado, cara. Tô indignado já, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ô, caralho. Para de reclamar, porra. Nem eu que perdi meu filho, porra. Narigudo. Porra! Vamos se aquietar aí, pô. Preciso pegar um totem ali, mano. Coração limpo, coração limpo. Caralho. Ô, pronto. Tem a gemição do lado, a gemição do outro. Olha a loucura da porra isso aqui, velho. Eu tô ficando louco mesmo, mano. Daqui a pouco eu vou ver uma zebra falante também, mano. Eu juro por Deus. Se eu ver uma zebra falante aqui, mano... Qual que é a estátua que tem a... É porque meu anel tá indo pro caralho. Ai, que coisa linda! Meu anel tá indo pro ralo, velho. Tem uma estátua aqui dessa que tem o... É que eu vim pra pegar uma relix aqui, né, galera? Mas não tá dando, né, mano? Tem uma dessas aqui que tem uma waystone, mas eu acho que é mais pra trás, velho. O que eu tô falando no jogo? Ó, mataram alguém aqui. Mataram alguém aqui, eu vi. É, o mic tá aberto mesmo. Não tem ninguém pra me comunicar. Eu pergunto pra vocês, Bariko. Por um acaso, vocês não viram um samurai, não, mano? Só pra saber mesmo? Não, né? Entendi. Acho que nem o Aspas, quando eu tava na Laude, girava tanto desse jeito aí. Vocês estão girando. Também, né? É tranquilo, né? É uma vida de boa, né? É uma vida de baracu voador também, né? É uma vida de baracu voador, né? Pô. Suar também, né, mano? Pô. É uma vida tranquila. Provavelmente é só polemização, muita procriação, né? Porque vocês devem ser muitos. Se bem que... Né? Né? Vocês voam muito. Que isso, mané? Uxi, morreu? Nasceu? O que que é isso? Nasceu ou morreu? Vocês mataram? Foi atropelado? Qual que é a fita? Que viagem do caralho. Ah! Vocês são baracuzinhos, entendi. Calma aí, vocês estão querendo... Vocês não estão querendo se alimentar da própria espécie. Vocês são canibais, porra? Não é possível. Rapaz, eu tô achando que eu tô... Não é possível. Tô consumindo algum tipo de entorpecente nesse deserto, velho. Se eu comer isso aqui, não presta não, pô. Não tá compensando. Isso aqui é... Isso aqui é tipo canibalismo. Eu não posso me alimentar de peixe, tá ligado? Não tá compensando, pô. Fica uma situação meio errada. Entendeu? Calma aí. Vocês estão achando que eu sou o líder dos Baiacu, é isso? Ah! Mel? Calma aí, vocês querem... Olha, eu juro que eu tô tentando pegar aqui, mas eu não tenho essa vibe enigmática, tá ligado? A gente tem um Baiacu, um mel e um favo de mel. Ah, vocês gostam? Ah, vocês são as abelhas? Vocês não são as abelhas? Ó, vou contar uma história pra vocês aqui. É tipo daquelas que a criança descobre que o Papai Noel não existe, tá ligado? Vocês são um peixe, pô. Botaram uma asa em vocês aí e vocês vivem na água, pô. Eu sei que é maneiro ficar do lado de fora às vezes, tá ligado? Mas vocês são uns peixes, pô. Eu tenho que ser a pessoa que eu vou informar isso pra vocês, tá ligado? Assim, eu sei que é triste essa vida de... Pô, não é triste, tá ligado? Não é triste. Vocês voam, caralho. Pô, vocês voam, mano. Tem coisa melhor do que voar, pô? Caralho, não tem coisa melhor do que voar, tá ligado? Mas abelha vocês não são também, né? Pô, aí caralho. Pensa numa... Ah lá, voou. Pô, melhor do que a vida de abelha, que dá o... Que dá uma ferroada com o rabo e morre. Aí já era, né? Aí é puta vida, meu. Caralho. Mano, caralho, eu tô usando algum tipo de doideira, velho. Caralho, eu tô ficando lunático. Não é essa tua... Aí voltou. Voa pra caralho mesmo, né? Voa, voa demais, né, mano? Tranquilo, né? Já que eu tô falando com o Baiacu, mano. Vocês têm um lugar muito bonito pra me mostrar assim, mano. Porque eu tava andando com guaxininha esses dias. A gente chegou num consenso que umas... Que umas vila desse lado aqui era mais bonito que Valig, mano. Pode isso? É, pode. Doideira, né, mano? É pra seguir? Tô seguindo, né? Não sei se é pra seguir não, mas eu tô seguindo. Mas vamos com calma na voada aí, que eu não sou Peter Pan, não, viu? Nem assininho. Mano, eu tô delirando já, mano. Calma aí. Calma aí. Mano. Gente, o que que tá acontecendo, galera? Mano, o que que tá acontecendo, pô? Mano, eu não tô acreditando, mano. Se um desses Baiacu aqui... Mano, qual que é a chance de um desses aqui ser o... Não deve ter chance, né, mano? Deve estar no Genji Pact, não é possível. Só tem Lunatico aqui, mano. Se bem que compartilha do mesmo neurônio que eu, né? Isso é bom, mano. Ai, caralho! Porra! Mas acerta a toma. Mano, onde eles tão me levando, velho? Cara, eu vivi pra ver isso, mano. Mano, que bom, mano. Eu amo esse servidor, velho. Mano, Arcanist foi a melhor coisa pra acontecer no final do ano. Só tem maluco nessa porra, mano. Olha isso, velho. É o quê? Um barco? Mas vocês voam, né? Mas eu tenho um barco. Não, calma. Não entendi. Calma. Caralho, vocês respiram debaixo d'água? Não tô entendendo. Ô, cara. Eu tô entendendo nada. Deixa eu abrir o Donate P. Vou roubar esse. Calma. Abri, galera. Foi mal. O que? É pra cavar aqui? É isso? Ah, vocês tão refrescando o cu na água. É isso. Ah, entendi. O habitat e a água pra vocês é top. Mano, não... Rapaz, isso tá parecendo aqueles enigmas que a galera faz pro Cellbit. Ah, vocês tão procriando? Não tô entendendo. Pô, é difícil, hein, mano? Vocês voam. Vocês nadam. Vocês procriam. Vocês não falam, não? Na placa, assim, ser humanês? Porque, tipo, não procurando nem mesmo, tem a Dory falando. Aqui vocês também podiam, né? Eu juro que eu tô tentando entender o que vocês tão querendo me dizer. Mas vocês tão jogando o Baiacu como se estivesse fazendo um clipe daqueles rap que joga dinheiro pro outro, tá ligado? Pronto. Agora tem um burro aqui do meu lado. Calma aí, amigão. Calma aí. Tá atrapalhando aqui a interação, ó, meu camarada. Calma aí, é... Gente, eu tô ficando maluco aqui. Mano, que porra... Gente, eu tô surtando. Socorro. Gente, alguém tá entendendo? Ai, caralho! Porra! Mano. Vocês querem que eu cave, galera? É isso mesmo? Não é. Mano, se tiver querendo que eu cave, mano... Dá um mortal pra trás aí, velho. Ah! É pra cavar! Então, beleza. Então, beleza. Calma aí. Vou cavar, hein? Vou cavar, hein? Tá certo? É que eu me afastei da água, galera. Tô aqui, tô aqui, hein? É... Ah! Mano, eu não tô entendendo. Ele deu um mortal... Eu vi a porra de um baiacu e deu um mortal pra trás, pô. Vocês estão me deixando maluco, cara. Você não viu o que ele deu? Ele fez... Será que essa... Tá exalando a arcânia também, mano? Os baiacu, velho? Caralho, tá tudo loucura. Galera, tô voltando, tô voltando. Beleza. Não é pra cavar, então. Não é pra cavar. Puta, aqui o pariu. É difícil a comunicação aqui de baiacu com peixe. Tá foda. Nunca pensei que fosse só... Beleza, beleza. Se for pra... É no navio? Ó, vamos fazer um aqui um... A gente tem aqui um entendimento aqui. Se for sim, é um mortal pra trás. Se for não, é uma quicada. Quer dizer, duas pra ficar melhor. É pra cavar pra baixo? É? Pô, vocês não quicaram nem deram mortal. Puta merda. É pra cavar. Você tá olhando bem pra baixo, é isso? Dá um mortal pra trás, então. Se for pra cavar. Não, não é pra cavar porque você quicou. Beleza. Caralho. Puta merda. Beleza, não é pra cavar. Beleza. É foda, porque é só assim, não. Se eu perguntar o que que é, eu não vou ter resposta. Caralho, que ignorância, hein, baiacu. Era só um ser humano, pô. Você tá querendo dominar o mundo, pô? Vamos com calma aí, mano. Tem a tal de Bia Haltz por aí, a solta aí. Ela não tá legal. Olha só uma Bia Haltz. Parei, brincadeira sem graça aí, pra ela não matar ninguém, tá ligado? Não que ela não vá também, né? Mas tudo bem. É o quê? É pra cavar aí? Não é pra cavar aí. Não é. Caralho, véi. Puta merda. Vocês não tem tipo o baiacu rei, não? Rainha? Com uma placa? Não tem, né? Caralho aqui, mano. Eu juro por Deus, mano. É o quê? É pra fazer igual vocês assim? Tá, 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 tá. Eu sou o baiacu rei, é isso? Não, tá brincando, pô. Não, vocês estão de palhaçada. Caralho. Beleza, beleza, beleza. O cara fica umas horas fora de casa e voltou louco. Entendi, entendi. Tá falando com o baiacu. Eu sou o baiacu rei. Então, mas pro baiacu rei aqui, a devoção é diamante, galera. Não é baiacu não, mas vocês estão me dando a espécie, pô. Aí é foda, tá ligado? Vocês têm que começar, pô, entendeu? A gente vai entrar em umas regras aqui, porque a devoção daqui é diamante, caralho. Vocês têm que entender que eu sou um rei exigente, tá ligado? Entendeu? Você tá achando o quê, pô? Eu tô na substituição do Júlio César aí. Não, também não precisava do bloco. Era só um Dima mesmo, entendeu? Mas assim, tem que fazer igual se tivesse num clipe aí. Jogar tudo pro alto, tá ligado? Entendeu? É, pô. É uma parada justa, assim, né, mano? Sabe como é que é, né? Pra gente poder, tá ligado? Entendeu? Vocês moram em algum lugar assim específico? Não moram, né? Ô, cada hora... Mais um, Gabi! Pisaram em você, hein, amigo? Ah, tu que é o baiacu rei agora. Legal! Maneiro, maneiro! Eu já não sou mais ninguém agora. Entendi. Mas não deram uma pisada em tu, não? Te deram uma chatadinha aí, viu? Não deram uma chatada, não é possível. Tem alguma coisa errada que tá acontecendo aqui, mano. Opa, eu acho que o cavalo ali deu um, né? Beleza. Se ele é o baiacu rei agora, o que que eu sou? Ah, eu sou baiacu rei também? Caralho, eu tô entendendo mais nada, velho. Que isso, galera? Vocês tão droppando a própria espécie? Obrigado, amor. Vocês tão droppando a própria espécie? Ô, mas isso aqui é o Nemo, caralho. É o Nemo... Calma, galera. Não briguem, não briguem. Vocês tão droppando o Nemo, caralho. O Nemo não dá. O Nemo não tá dando, pô. Ó, aqui, ó. Ô, que isso, gente? Era uma abelha, pô. Calma, galera. Calma, galera. Calma, galera. Não me deixa muito forte, não, viu? Não me deixa muito forte, não. É muito peixe, mano. Pô, vocês tão droppando, pô. Que isso, mano? Isso aí é foda. Tá ligado, peixe aí, entendeu? Pô, caralho bem pra analisar aqui. Eu tô me perguntando, mano. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Agora que vocês descobriram que eu sou, tipo, o rei dos Baiacu, onde que fica, tipo, onde vocês vivem? Só pra eu saber, assim. Na água? É isso? Tá, porra, louco? Mano, vocês tão ficando louco também ou tô só eu? Não é possível. Não, vocês não vivem nesse barco, não. Isso aqui é uma brincadeira, pô. Isso aqui é a palhaçada, pô. Tem uma xalote, pelo menos, né? Valeu a pena. Mas isso aqui é a palhaçada, pô. Tem que começar a rever esses conceitos aí, tá ligado? Tô achando que vocês precisam de uma casa pra vocês, entendeu? É, pô. Isso aí não tá compensando, não, mano. Mano, vocês não ficam com muito frio de morar aqui debaixo d'água, não? Porque, tipo assim, mano, se quiser... Que? Que isso? Que isso? Gente, que ignorância. Gente, o que que tá acontecendo, mano? Não, calma. Aqui não tá um ambiente muito saudável, não, velho. Vocês não preferem morar nem em cima, não? Não é muito mais foco? Tipo, aqui em cima é mais divertido, né, galera? Calma aí. Eles reprocriaram o Titanic aqui, o Jack Rose, não é possível. E eu matando os bichos, achando que era... Cara, eu tô delirando, velho. Papo reto. Eu tô delirando, mano. Beleza. 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 Neveza. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, ué, mano, mas... Gente, eu tô vendo coisas mesmo, mano. Vamos ali pra fora, vamos. A água tá gelada aqui pra caralho. Puta que pariu. Mano, um ficou achatado e o outro ficou desachatado. Gente, eu tô enlouquecendo, mano. Mano, vem cá. Espremer um de vocês e pisar em um de vocês. Qual que é a fita? É, porque vocês são agora literalmente três espécies de... Tá ligado? Vocês são literalmente três espécies. Faz sentido? Faz sentido, né, mano? Vocês não querem uma casa mais legal, não, mano? Pô, eu sou um cara muito bom, mano. Ó, posso fazer um aqui, ó. Tá ligado? Isso aqui é... Isso aqui é coisa de Baiacu, mano. Barro seco. Baiacu adora esfregar no barro, tá ligado? É tipo... É, olha lá, tá vendo? Dá uma... Entendeu? É uma outra parada, tá ligado? Barro seco, assim, tá em alta. Viu? Barro seco tá em alta. E aí vocês podem virar um barracu, tá ligado? Tô mal, desculpa. É, mas assim, seria legal, né? Faz parte da... Tá ligado? Entendeu? Aí, ó. Entendeu? Aí, ó. Aí, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá, viu? Tá vendo? Banido. Gabe Rui mandou seis reais. Salve, Gabe. Vai ter filme hoje? Se não tiver javasso dessa bomba, três meses jogando main, faz o L. Faz o L. Então vai descansar, irmão. Tá na hora de criança dormir. Aí, ó. Aí tem potencial, viu, mano? Baiacu mandou dois reais. Não tô entendendo ela, é filé. Caca, caca. Não, vai no seu tempo, calma aí, pô. Que eu quebrei aí pra dar aquela moral, tá ligado? Ah, beleza. Beleza. Certinho. Tem que ser certinho, né? Tem que ter paciência, tá ligado? Beleza. Aí, top. Legal. Caralho, tu é? Tu daria por... Porra, mané. Vocês têm a prática, hein, mano? Caralho, já tá melhor do que a IA já. Porra. Isso aí é potencial, hein, mano? Que isso, mané? Não, aqui tá luxando pra caralho. Boa, boa. Já tá um ambiente mais agradável, tá ligado? Já tá um ambiente mais agradável. Cara, vocês são bons nesse negócio de construir, mano. Tá... Isso aqui é o quê? É pra fazer um baiacu? Ah, vai fazer um baiacu. Isso aqui não sou eu, não, né? Pelo amor de Deus. É um baiacu, pelo amor de Deus. Não tô acreditando que eu tô vendo. Sabe? Ah, é um baiacu. Não, calma. Sou eu? Não, não sou eu. Tenho o olho... Ah, sou... Tá, entendi. Entendi, entendi. Aqui tem total potencial, mano. Vocês são artistas, tá ligado? Sério mesmo, mano. Eu acho que vocês são tão artistas aqui que a gente poderia ter uma aula de arte, tá ligado? Coelho mandou cinco reais. Que isso? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Calma, isso aqui, hein? Que isso, gente? Isso aqui não é hora desse negócio aí, não, mano. Ô, ô, ô. Procriação ainda não tá no horário, não. Não tá na hora de procriação, não, galera. Calma. Que isso? Gente, cuidado com essa farm de baiacu aí, senão vai travar o servidor, mano. Tá igual a farm de cana do Jota aí, mano. Vamos com calma aí. Essa farm de baiacu é potente, velho. Essa aí é embaçada, tá ligado? Mais uma dessa aí, o bagulho, né? O bagulho fica ruim, né, mano? Ô, vocês são muito bons, né, mano? Vocês são tão bons, mano, que eu acho que eu poderia fazer uma pose e os três fazer um desenho, tá ligado? O melhor desenho vai virar o baiacu rei por uma semana. Ou rainha. Tá ligado? Eu acho super justo aí, mano. Vocês têm um negócio pra pintar aí, velho? Não tem, né? Eu vou ter que pegar um quadro de tinta pra vocês. Não sei nem o nome disso. Qual que é o nome disso? Não, não tô entendendo a do peixe, gente. Aqui, ó. Também sei fazer, ó. Pra vocês aqui, ó. Presente, ó. Presente pra essa casa maravilhosa. Ó. Ó. Muitos presentes, ó. Hum? Ó. Hum? Vocês vão ter que me esperar aqui pra eu pegar um negócio de tinta, porque eu não sei nem o nome daquilo. Porque aqui é um bom lugar pra esse desenho, tá ligado? Porque aqui tem uma paisagem diferente. Tá ligado? Uma paisagem top. É porque não dá pra ficar, tá ligado? Geralmente eu fico dentro de um laboratório lá, não é muito legal, mano. É uma situação meio delicada, entendeu? Vocês me dão um segundo aí que eu vou pegar um negócio ali. Eu escrevi bacalhau, eu acho. Mas tá tudo certo. Três segundos, viu, galera? Não morram pra nenhum zumbi, né? Gente, eu tô... Eu tô bem mesmo, mano. Vocês acham que eu tô bem, velho? Eu tô vendo coisa. Eu vi três baiacu, velho. Deixa eu fazer esse... Eu quero muito entender o que que tá acontecendo. Qual que é o nome do negócio que faz pra pintar, mano? Artes. Não sei. Tela. Não é tela. Quadro? Eu não sei, mano. Geralmente essa parte cuidava do meu filho, mas ele se põe. Ah! Mano. Cavalete. Ah, o cavalete eu já sei onde tem. Vou pegar lá no santuário, pô. Se esse baiacu não estiver lá, depois eu vou fazer isso tudo, mano. O pau vai quebrar, tá? Cavalete. Um. Dois. Três. Osinsero mandou dois reais. Gabi, vinte minutos. Vou lutar com o boss. Gabi agora. Pintando com os baiacrias. Mano, não tô entendendo. Cavalete, beleza. Aí agora, é... Não é quadro, galera. Eu preciso do quadro? É um quadro que faz? Não é essa porra, não. Ai, porra, não. Canvas? Canvas não é o nome daquele site que o Design adora? Vamos lá. beleza e qual que é o nome do negócio de tinta lá, mano? Eu não sei. Realmente eu não sei. Tá feliz com a cara. Palette. Palette? Palette não é... Não, paleta? Paleta. E precisa da... Ó, tem duas aqui, mano. E como é que eu faço uma paleta, uma outra paleta? Não dá pra fazer. Não dá pra fazer uma paleta, porra. Dez cores customizadas. Mano, chegar lá não vai ter barco nenhum. Rapaz. Rapaz. Vocês são... Galera, é o seguinte. A gente tem um problema aqui, pô. Eu tenho três cavaletes, entendeu? Salve. Dois paletes de tinta. Um tem mais cores do que o outro. Três telas, só que tá faltando um bagulho de tinta aí. Um palete de tinta, tá ligado? Entendeu? E assim, mano. Eu acho que aqui tá uma... Já aproveitando a paisagem aqui, né? Acho que aqui tá uma boa, né? Pra vocês, tá ligado? Tá ligado aqui, ó. Tipo... Não? Aí, ó. Talvez aí. Daqui a pouco é um ano GG. Um ótimo lugar aí, né, mano? Temos telas aí, ó. Muito bom. Acho que tem... Total potencial. Salve, Gabudo. Onze meses aqui. Vai, tá faltando um aí, viu, gente? Só pra... Eu acho que seria uma boa o dia, né? Tentar de noite também. Tá uma situação delicada, galera. Que vida difícil, né? Vocês são bons com isso, né? Vocês são bons com esse negócio aí, né? Ele tem alguma pose especial, tipo, sentado na cadeira, tá ligado? Sentado na cadeira, talvez seja uma boa. Como é que eu fico sentado? É, vai ter que ser na... Tá ligado? Não vai dar. Sentado. Esse é um ótimo tempo que eu vou conseguir comer. Aí, beleza. Tá uma boa pose essa aqui, galera? Você me deu uma paleta? Por que vocês estão me dando paleta, gente? Não sou o deus da paleta, não. Não, beleza. Já temos paleta, já. Precisa melhorar aqui, gente? Precisa uma pose? Vocês são inteligentes, pô. Vocês são os baiacu, o construtor, pô. Preciso saber o teste de QI de vocês, tá ligado? É, pô. Preciso entender agora. Isso aqui é tipo, né? Eu não vou sair daqui, tá ligado? É um combinado meu, hein? Vocês têm, provavelmente, aí, no máximo, 10 minutos pra... Fazer uma arte aí. É, bolo não me traz muitas lembranças, não. Não vou mentir, Patu. Então, aí, vocês acabaram? Mentira. Não, vocês acabaram? Não é possível. Não, gente, então... Mais um mês com o Peixal. Então, é assim, é pra... Tem que seguir a risca, entendeu? É, tipo, vocês fizeram um pontinho, tá ligado? É, pô. Aí, no pontinho, não tá, né? Vocês têm que, tipo, me desenhar, pô. Isso não tem nada a ver comigo. Isso parece um sol. Entenderam? É, pô. Tem todo um cenário ali, uma árvore, uma... Sei lá, uma cadeira de praia. Tá ligado? É toda uma paisagem em volta ali. Entendeu? É porque aqui não dá pra fazer, não dá pra variar os quadros, tá ligado? É tipo... Eu sou, tipo, jurado aqui agora. Entendeu? E aí, a gente precisa eleger o... O artista... O Baiacu Artista da Semana. Isso é um prêmio que tem... Todo dia, 9 de outubro. O melhor Baiacu Artista do ano. Tá ligado? Gente, eu tô soltando. Por que que eles tão soltando? É, é. Isso aí. Acho que isso aí é sinal de felicidade, né? Beleza, beleza. Eu vou voltar pra minha pose ali. Que isso? Pô, tu é forte, hein, cara? Que isso? Quanta ignorância, gente. Tá tudo bem aí? Rapaz, que ignorância, mano. Mano, você tá ligado que vocês acertaram o Baiacu Rei, né, mano? Não, 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 não. Isso aí não vai compensar o Baiacu Rei, tá ligado? Entendeu? A última vez que eu errei, assim, mais ou menos, que não foi bem errado, eu perdi meu filho, entendeu? Aqui, em Varigma, coisas têm consequências. A gente tem que tomar cuidado com isso aí, tá ligado? Entendeu, mano? É, a vida é cruel, mano. A vida é cruel. Não, não precisa se afundar, não, mano. Vocês não morrem nem afogados, tá? Vocês são uns peixes voadores. Vocês têm uma respiração dupla. Tá ligado? Vocês são tipo, né, mano? Entendeu? Pô, sabe como é que é, né, mano? A parada aqui é sinistra, né, mano? A parada é sinistra, né, mano? Tive um trabalho da porra pra fazer essa caralho desses três quadros aí, pô. Puta que eu parei, hein? Vocês são fodas também, mano. Acho que até eu me sairia melhor aqui nesse desenho, mano. Ou não, também. Beleza, eu vou mostrar pra vocês como que faz aí. Fica parada aqui, mano. Tenho certeza que eu e metade desse chat, meu querido Gabipiche, Queria ser uma abelha, meu filho, vai. Não queria ser uma abelha, não queria. Que porra é essa, meu irmão? Mano, que porra é essa, velho? Que porra é essa, mano? Não, tem que ficar pra trás. Tá, beleza, pra eu dar aquela olhada, né? Vou mostrar como é que se faz um verdadeiro baiacu, tá? Vocês vão ver agora a referência de baiacu. Você tem como ficar pra direita aqui? Pra direita? Isso. Mapa direita, mapa direita. Não, mapa direita. Isso aí é em cima do quadro. Mano, que que é isso, mano? Queria ser, ó. Mapa direita, mapa direita. Pode mapa direita. Mapa direita. Mapa direita, direita. Aí, 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 aí. Beleza. Pô, não tem como misturar as cores aqui, não? Deve ter, né? Eu não tenho esse potencial. Mas vai dar tudo certo também, tá ligado? Ai, caralho. Como que eu... Como é que eu pinto com o que eu deveria... Pô, eu não tenho essa sagacidade, não, pô. Eu não tenho. Como é que eu misturo a cor aqui, pô? Eu sou limitado, pô. Tô pegando, mas não tá indo. Tem uma parada de misturar aqui, mano. Ah! Já sabia, pô. Aí, ó. Agora sim, ó. Ó. Primeiro eu vou fazer aqui o... Tá ligado? Vai dar super certo aí, viu, gente? Eu sou... Com certeza eu sou muito bom. Eu sou um cara... Vocês não sabem, mas eu vim de belas artes, entendeu? Eu vim de belas artes e... Eu sou muito bom nesse lance de... Esse lance, assim, de pintura, tá ligado? Sou um cara que, com certeza... Tem um potencial, assim, absurdo, né? Pra fazer esse tipo de pintura, sabe? Talvez não tanto. Né? Talvez não tanto. Beleza. Acho que você tem um zoião, né? Então, talvez fique melhor, né? Não tá muito... Não tá muito pegando a credibilidade aqui, mas... Nariz. Eu nem sabia que vocês tinham um nariz. Fui descobrir agora. Beleza. Beleza. É... Cara... Tá muito top isso aqui, véi. Só vocês vendo mesmo. Cara, tá genial, véi. Tá genial. Isso aqui, sério, tá sensacional, mano. Se eu pudesse mostrar pra vocês, assim... Vocês vão entender que vocês são... Vocês são tipo gênios, tá ligado? Acho que agora é uma belíssima arte. É uma belíssima arte, tá ligado? É uma belíssima, de verdade mesmo. Só vocês vendo pra vocês, né? Cara, sério. Que gênio. Que gênio. Mano, só tem doido nessa porra, mano. Não é possível, mano. Que que... Mano, só tem maluco aqui nessa porra, mano. Não é possível, mano. Só tem maluco, véi. Caralho, o cara lançou uma rádio, mano. Que isso, mano. Beleza. Cara, eu acho que eu tô no potencial aqui, mano. Tipo, ficou legal, tá ligado? Cara, ficou legal. Entendeu? Ficou legal. Gente, isso aqui é uma obra de arte, véi. Sério. Mano, isso aqui é uma obra de arte. Vocês deveriam ver que isso aqui é uma obra de arte, mano. Isso aqui é uma situação assim, mano. Tem que ver que isso aqui é ou o quadro. Entendeu? É. Fiz até a asa de vocês, mano. Que é uma maior que a outra. Tá vendo? É assim. Isso aqui é tipo... Vocês estão se vendo no espelho. Entendeu? Imagina o espelho. Vocês estão se vendo nele. Aí, ó. É uma boa cópia pra você espalhar por todos os lugares, sabe? Isso, isso. É uma obra de arte, assim, renomada. Renomadíssima. Eu sou muito bom nesse lance aí, tá ligado? Isso aí é um gostor, mano? É um gostor, né? Tenho certeza que isso aí é um gostor. Não, eu sei, eu sei, gente. Muito obrigado. Eu sei que, pô... Sou um cara muito... Eu tenho um talento, assim, total, tá ligado? Vocês estão parecendo a galera na época que tava dando flor e café no TikTok. Café, café, flor, flor. Café, 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 café. Tá igualzinho, mano. Era doideira. Parecia até que ele tava entrando na CD o Emelie, mano. Só drogado naquela porra. Rosa, rosa. O negócio era loucura, pô. Mas também, né? Não julgo, não julgo. Não julgo. Aqui é peixe, 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 peixe. Obrigado, obrigado. Obrigado pelos peixes. Obrigado pelos peixes. Peixe, 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 peixe. Tá vendo? É, pô. É, coisa boa, pô. Aqui já tá um outro patamar, né, de vida, né? Mas vocês estão... Isso aí é peido? Só pra eu saber mesmo. Porque eu tô dentro do aquário, então eu não sinto cheiro, entendeu? O que é isso aqui? É um rádio? Caralho, derrubou a minha conexão! Porra! Mano, gente, isso a gente só vê no Acanis. Acabamos de descobrir que o rádio é um problema, viu, galera? Mas vai dar tudo certo. Vou olhar pra trás, tá ligado? Posso olhar pra... Não posso. Olhando pra trás. Posso... Beleza. Ainda não posso. Salve, peixe. Tranquilo. Não posso ainda. Não posso ainda. Ô, que situação, gente. Mano, eu acho que aqui... Mano... Eu não tô entendendo mais nada. Gente, não tem a mole, não tem Denis, não tem ninguém, pô. Aqui é três baiacu, pô. É baiacu um, baiacu dois, baiacu três. Eu tô falando sozinho. Isso aqui não apareceu sozinho. Não, a Lore não era isso, não, Daniel. Eu falei pra galera que a Lore vai ficar amanhã, mano. Mas isso aqui que tá acontecendo tá divertido. É porque eu cheguei tarde. Eu fui na BGS, tá ligado? Mas essa Lore aqui também tá boa, né? Tô conhecendo minha família. Pra quem não tá vendo, é a Lore da minha família aqui, mano. Tô desenvolvendo muito... Mano, eu acho que eles bugaram tudo aí, mano. Eu não sei o que aconteceu, não. É, galera. É um filha. Hoje é aquele episódio filha, pô. Deixa eu pegar mais um anel rapidinho ali. O rádio derrubou o servidor mesmo? Caralho, que doideira. Já descobrimos mais uma coisa aqui, derrubou o servidor. É um episódio filha, né? Beleza, então. Abre as portas. Ô, coruja, eu falei isso no início do bagulho. Fala, coreano! Curte o bigode. Meu irmão, eu vi o coreano. O coreano tem umas cinco... Tem umas cinco meet and greet, mano. Botaram o coreano pra ralar, bicho, é. Mano, eu fui ver o bagulho. Eu falei, eu falei, galera falando. Pô, Gabi, vai vir? Não. Não, meet and greet. Pode ir lá, mano. Boa sorte. Mano, vou te botar pra ralar, pai. Se prepara, tá? É, no estande da Samsung. Você tem uns quatro meet and greet. Você vai... Nossa senhora, mano. Você é louco, mano. Mano, se prepara que o pau vai quebrar. Mano, caralho. Só tem doido, mano. Mas tá maneiro, tá maneiro, pô. Dez de conta a fotinha, né, mano? Fotinha tá dez de conta também, né, mano? Hoje o Coringa também... Hoje o Coringa também cobrou 50 reais. O moleque foi pedir pra tirar foto de graça. Ele deu dois tapas nele, pô. Bota fé, mano. Tô zoando, fez isso não. Mas o que aconteceu foi... Dois moleques chegaram pra tirar foto nele. Chamaram ele de Nobru. Isso eu rir, mano. Os caras chegaram... Nobru, Nobru. O que eu ia pegar aqui mesmo? Anel de ouro. Não, é gold ring, gold ring, gold ring. Dá pra juntar esses dois e dar um melhor, né, também. Mas eu vou fazer mais um. Vamos embora, vamos embora. Mentira que fizeram isso? Juro pra vocês, mano. Juro pra vocês, mano. Não tô zoando. Eu juro pra vocês, mano. É, mano. Parece que os baiacu foram levados, né, mano? Deu bug na skin. Ah, já sei o que aconteceu. Acho que bugou, né, mano? As skins, mano. Se pá. É que ontem... Ontem não ia rolar uma parada com medo e não deu pra rolar? Ontem parece que ia rolar uma parada com medo. Só que tá dando problema num... Acho que algum problema de mod, mano. Sei lá o que tá rolando. Aí o medo... Mano, o pior é que o medo foi tão fofinho, mano. Como é que você tem medo do medo, mano? Tá ligado? Tá com problema no mod específico? Esse mod do Siles também tá meio... Tá meio coisa. Mas é o que às vezes acontece também, né, galera? É esse que é o... Às vezes, tipo... Eu não sei se é do servidor, se às vezes é conflito do mod. Ele botou o terror no match. Ele não botou o... Mano, é porque você não viu ontem, mano. Eu, a Bagia e a Kel, mano. Ontem eu tava vendo a Kel sem máscara, velho. Mano, o medo tava todo torto, velho. O meu bagulho crachava, ó. Não dava nem pra explicar, mano. Eu preciso nessa vila do lado aqui. Nessa vila lá. Bagulho todo esquisito, mano. Não dá nem pra entender, mano. Eu não entendi nada, mano. Mas eu me diverti. Não vou mentir, mano. Muito bom, mano. Ele mandou... Ah, eu tenho que trocar meu DNS, né? É que se eu trocar meu... Se bem que vocês não têm problema, vocês saberem do meu IP. Porque meu IP é fixo do PC. Não é o IP da internet. Não tem nada a ver. Falei mesmo. Não sei. Eu não manjo tanto também. Caralho, onde tem uma porra do... Isso aqui eu não vi com baixinim, não, pai. Top. Esse aqui é top. Maneiro, maneiro. DNS, tem sim, mano. O PEC falou que tá com problema. É foda o PEC também, né? O PEC também tá foda, pô. Ô, mano. Tá querendo... Pô, ele tá querendo ficar milionário, mano. Não tá querendo investir no servidor, não, mano. O PEC não pode, não. Tem que ficar duro, mano. Pô. Como é que pode? Vagabundo querendo jogar, ver o medo. Pô. E o cara gastando dinheiro em Roblox, pô. Aí não tá dando também, né, mano? Oxi. Ô, querendo investir dinheiro em Roblox, pô. Como é que pode? Ô, mano. Fala aí, meu camaradinha. Como é que você tá, ô Nariguro? Tudo tranquilo, mano? Poderia ser mais um dia normal, né? Mas nunca tá normal, né? Tô aqui procurando colar. Tu viu por aí e não viu, né? Nunca que viu. Ô, caralho. Cimento azul. Nada de bom pra nós. Sem pai, sem filho. Não vejo a hora, mano. Caralho, eu tô muito ansioso pra esse momento, velho. Algo muito bom. Sempre muito bom, mano. Roblox, pô. E um RPzinho no Roblox não te pega, não? Pô, o Roblox tá na moda, hein, mano? Agora falando sério, mano. Criançada tá pirando no Roblox, velho. Não é nem doideira, não, mano. Fui jogar um... Eu joguei esses dias aí uma parada no Roblox aí que tava doideira, velho. Um monte de gente louca. Mano, essa vila aqui é uma bosta, mano. Não me pega, mano? Mas vamos ser sinceros aqui agora. Se vocês pudessem escolher um servidor pra jogar o resto da vila... Um jogo pra jogar... Ah, não. Ah, não. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Pena areia. Caipirinha. Água de coco. Pemejinha. Vocês sabem que eu gosto de corno, né? Eu tenho um passado com corno muito legal, né? Vocês não têm necessidade de fazer isso, entendeu? Eu sou tipo amigo de vocês, tá ligado? Tô voando também, viu, galera? Vocês são gente boa, pô. Vocês são de bom coração, velho. O chat travou pra mim. Tá muito foda o Minecraft, Gabi. Ah! Fudeu. Vou botar minha armadura só pra descarga de... Calma, eu não vejo mais nada. Eu já não tô... Eu não tô vendo mais nada, velho. Mano, eu não consigo carregar nada. Não sei se sou eu, se é o DNS, se é o Corvo. Vai na fé. Tô fingindo que eu não tô vendo, tá, mano? Eu vou... Dois blocos de quartos. Eu conheço como dois blocos de quartos. Não é... Eu conheço só como two... Two blocks. Two blocks. De quartos. Cara, eu acho que se a gente pudesse fazer um episódio de Arcanes, As cenas que acontecem comigo seriam aquelas de tipo... Erros de gravação. Tá ligado? Eu tenho absoluta certeza que as cenas que apareceriam comigo É tipo erros de gravação. Making off. Tá ligado? É literalmente making off, mano. Deixa eu... Deixa eu ir voltar aqui. Só pra... Tá ligado? Vou fechar, abrir de novo. Só pra... Vou até fechar o... Mano, eu tenho absoluta certeza que seria make off comigo, mano. Cara, não dá... Não tem nem explicação, velho. Acho que seu medo é o quartzo. Troca o DNS? Mano, deixa eu ver um negócio aqui. É que eu tô com medo de eu trocar o DNS e mandar tudo pra cara do caralho aqui, né? Corporações de rede na internet. Internet. Ah, é porque senão minha... Não, minha câmera funcionaria, não? Mano, então... Atribuição de IP... Melhor não apertar nada aqui, não, né? Só pra... Depois eu vejo isso com calma, né, mano? Só pra não dar merda, né, mano? Sabe como é que é? Não, ontem o medo... Ontem o medo não apareceu? Não foi ontem? Sextou, galera! Tá tranquilo. Não caiu nada, não. Meu Deus, eu desliguei minha internet. Como assim jogar offline? Não, é claro que não é essa história. Mano, mas o que o meu DNS tem a ver com isso, mano? Só pra eu saber. Isso é rerum? Gabi, dá onde que eu faço rerum, moça? Quanto de RAM o seu PC tem? Ele tem todas as RAM do mundo, mas não funciona nenhuma. Segura o meu wallpaper aí, caralho. Chupa, porra. Fala dele. Fala do homem. Fala do homem. Tem todas as RAM do mundo, mas não funciona nenhuma, mano. Mano, os caras mandaram... Então vamos segurado! Fala do homem. Caralho, o Diamond de versão Pagode! Caralho, come essa pianeta! Caralho, que pedrada! Caralho, que pedrada! Caralho, boa demais! Caralho, que pedrada! Ai, meu jogo não funciona! Eu vejo blocos de quadro... Porra! Será que sou eu? Puta que pariu, recarrega! Satanás, para de me sacanear! Pelo amor de Deus, cadê, mano? Mano, communication, me, com placas. Não sei se sou eu. Eu vejo gole, eu vejo tudo, mano. Não é possível. Porra, mano. Cara, eu sou um make-off de Arcanes, porra. Não tenho condição, porra. Eu sou qualquer coisa. Menos o caralho. Tudo errado comigo aqui, mano. Nuvem desconectada. Toma aqui pra você também. Caralho, mano. Caralho, que dificuldade, mano. O problema é que eu tô com medo de apertar uma porra dessa aí. Me dá merda. Entendeu? Será que é isso aí, mano? Ô, me manda uma mensagem no WhatsApp aí, velho. Galera, alô, galera. Eita. Beleza. Não sei. Alô, gente. Me fala que eu corrijo aqui rapidinho. Corrijo aqui, não tem problema. Só não vou transferir minha conta bancária pra ninguém, porque não tá compensando. Se bem que eu tô devendo, né? Se quiser pagar uma dívida também, né? Enquanto isso... Cara, qualquer música versão pagode fica do caralho. Não tem problema, né, mano? Puta que o pariu, velho. Porra. Umbrela forró. Pua! Porra. Ha-ha-ha, cinela. É mais uma produção de Su-u-u-u-u-u-u-u. Sucessos! Música Música Caralho, não tem como E meu jogo bugado, pô Eu não sei se sou eu, eu não sei o que Eu vou continuar andando, né? Uma hora o medo chega aí Ou alguém, né? Fala meu camaradinha Tamo junto, valeu nobru Eu tenho que descer pra cá, né? A gente vê aí mesmo, a gente vai se encontrando aí Viu meu camarada, vai dar tudo certo, mano Zap Ah, de boa, pô Tá tranquilo, irmão Eu já vi dois baiacu Se perguntar, a gente fala que é um episódio Ville ou make-off, pô Rapaz Tem problema não, mano Foda, mano, o PEC fica gastando dinheiro com Roblox, mano Aí é, porra, sacanagem Tô zoando, galera, é o bagulho É o negócio do mod mesmo, não é nem eu não, tá ligado? Não é nem eu, nem a galera É foda, dinheiro com Roblox aí Mano Caralho, tô vendo o baiacu do lado do contrário? Não tô não, tem que ir descendo pra cá, mano Tem que ir descendo Não, né, não Você pode ver que a galera tava até ali, né, mano Agora tá todo mundo olhando pra minha live Você é um otário Você é um otário Mano, então, eu vou te falar um negócio, mano Esse negócio de gastar dinheiro com merenda não compensa não Sabe por quê, mano? Que não compensa, mano Negócio de merendar no colégio Quanto que tá um lanche na merenda no colégio? Que no meu tempo era R$2,50, né? R$2,50 já era caro Na verdade, era um guaravita e um salgado, né? Hoje deve tá mais caro, né, mas hoje também Cara, não, não Chegou a tempo que era R$1,80 Não, R$2,50 quando eu já tava saindo do Pô, R$10,00, mano Vai tomando Mano, se custa R$10,00 Tu gasta R$10,00 e não dá um sub aqui, mano Pô, na moral, eu te odeio, velho Como é que tu Mano, tu não pode ficar um dia sem comer no colégio Pra dar um sub nessa sucata aqui, mano Não, não é possível Um dia, tu tá pagando R$10,00, seu burguês, mano Seu burguês, mano R$10,00, mano Tá comendo o que, mano? Não é possível, mano Mano, R$10,00 num salgado com refrigerante Não, refrigerante não Ninguém pede refrigerante, mano Refrigerante é caro, mano O sub não aumentou Pelo PC não aumentou, não Já ensinei a rataria Pior que não Eu pido R$1,50 o joelho seco com dois guaravitas Meu irmão, esse joelho deve ser joelho de vento Conhece? O joelho de vento? Dos mesmos criadores de pastel de vento Vem aí Não sei onde Aí depende, né? É porque tem gente que mora Tem gente que estuda em colégio particular Tá ligado? E aí eu complemento Porque a galera do colégio público Toma suco de caju Piozinho mandou R$2,00 Gabi, um Vingadores hoje não te pega, não? Hum, cara A galera do colégio público Toma suco de caju Só que a tia faz o suco de caju desse jeito É 10 gramas do pó do suco Para 10 litros de água Entendeu? Aí o suco fica maravilhoso, mano Fica até com cor de água suja, tá ligado? Entendeu? É nesse naipe, pô Aí você vai tomar um suco Você vai, hum, que delícia, mano Água saborizada Mano, é a realidade, mano É foda Para ser brasileiro é difícil mesmo Porra, mano É complicado, mano Água saborizada é o nome Nem suco tem na minha escola Como assim, mano? Suco é padrão Todo mundo tem suco do colégio? Não Colégio público que dá alguma coisa para coer CIEP Meu CIEP não dá Ué, mas CIEP não Eu não estudei no CIEP Eu estudei em colégio particular, tá ligado? Mas, tipo assim É... Eu fiz curso em colégio público Como é que eu vou explicar para vocês? Eu fiz... Eu não sei explicar Eu fiz tipo uma parada de pedagogia lá E aí eu estudava Fazia curso para o Enem Um negócio do governo Eu não sei o nome daquela porra Não, gente Meu pai, graças a Deus aí, mano Meu pai, tá ligado? Mas também não adiantou porra nenhuma, né? Olha o que eu virei Isso aí não faz muita diferença não, mano Tá ligado? Não faz diferença nenhuma Porque eu não gostava de estudar Tá ligado? Mas o meu colégio era baratinho Era com bolsa também Tá ligado? Então, hoje em dia Eu acho... Por exemplo Eu já vi gente que paga Dois mil numa mensalidade Com gente que tá no ensino médio Dois mil, mano No meu tempo O colégio era trezentos reais, mano Quatrocentos Nem isso Mano, que doide... Juro, pô É porque também o colégio não era, né? Não era lá o colégio, mano Cara, eu não aguento andar aqui Pago mil e quinhentos, mano Então É que eu não sei como que é hoje, mano Hoje em dia vocês têm celular Eu vi um tiktok de um moleque Que ele tava no colégio Jogando CS E o canal dele é Jogando em Aula O professor dando aula E o filho é da... Jogando, mano No tiktok, mano Não deu pra acreditar nisso, velho Como é que pode, mano? Obrigado, Calma Obrigado, Fabizinho Obrigado, Gustavo Obrigado, Maninho Na tua época A gasolina custava oitenta centavos, mano Para de me chamar de doze, mano Nem sou tão velho, mano Mas trezentos antigamente É mil conto hoje Pique eu na escola Mano, por que eu entrei nesse assunto, mano? A gente tava no medo Agora eu tô no desespero Eu tô vivendo tudo isso aqui, ó Nuvem conectado, hein? O mosquitão do meu filho Tudo melhor a ele Cara, isso aqui parece um consolo, viu, mano? Todo respeito Desculpa aí, galera Pô, a galera aí que... Mas são dez e meia da noite também Criança já deveria estar dormindo Mod bugado Mano, eu tô todo sacaneado, mano Na minha vida é um episódio filler, mano Guaxinim tá online Se ele não é... Deixa eu perguntar se é o Chunk Loader Ou se é o Guaxinim Calma aí Opa É o Guaxinim Ou o Chunk Chunk Loader Vamos ver Ele tem duas opções também, né? A gente tem as opções Do Chunk Loader Ou do Guaxinim Tá ligado? Coisa boa Olha lá quem tá lá Ninguém Não tem ninguém lá não Foi só pra... Foi só pra deixar vocês assim Meio preocupado mesmo Pô, pra que você vê essa porra aqui, mano? Parece que cagaram na areia E tentaram misturar, tá ligado? Faz... Biscoito de arroz, é isso? Biscoito de arroz Ele dá alcatrão? Caralho! Alcatrão é tipo uma alcatra grande? Caralho, que que é isso, mano? Bloco de alcatrão, velho Cara, que que isso aqui faz, mano? Nada, não faz nada Alcatrão Que isso, pô? Alcatrão Gente Meu zap apitou? I'm so sorry Me viram as novidades Ué Tem? Mandaram uma foto aqui Dogzinho Dogzinho é o dogzinho, né? Isso aqui é do... Do... Daquele jogo lá Hello 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 Tô brincando Isso aqui, ó Caralho O PEC tá usando um terno Cara, na moral Eu vou criar uma candidatura falsa Vou chamar de... Caralho Eu posso inventar uma candidatura falsa, né, mano? Tipo... Vou botar alguém que ninguém vai saber O nome, vai se chamar Joaquim Vote no Joaquim, sei lá Opa Como você pergunta Pra uma pessoa Que acabou De perder o filho Se ela Está bem Isso é muito cruel Da sua parte Fazer um draminha, né, galera? Fazer um draminha também, né? Tá bom, né? Ela Pessoa Ela Entendeu? Coração limpo Não, é, pô Isso aí é pra... Entendeu? Pra dar aquele... Né? Legal Tem filme hoje? Agora pronto Agora pronto Agora pronto Eu virei temperatura máxima Agora eu sou... Sei lá, mano Aqui é... É... Sessão da tarde Quer dizer Sessão da noite O que que passava? Temperatura máxima mesmo, né? Eita Aja livre, hein, mano Tá louco, hein, mano? E o que eu queria? Nada Você vai achar? Vou nada Olha o sensei Vão, amigão Vou assaltar tua casa aí Me dá dois minutinhos Deixa eu ver aqui O meu drama Que que deu Então vai se fuder Nossa Chorando Muito Como é que é choro? Não sei Chorando muito Como é que se faz um emote? Emote não Mas se vocês pudessem chorar E... Ah, legal Isso aí que eu queria saber Vocês foram... Não, aí Vocês foram o que aí? Calma aí T Beleza Boa, boa Lembra o meu filho Lembra o meu filho, cara Ai, eu tenho uma música pra esse momento Boa noite, Gab Queria uma informação aí do chat Eu vi que muita gente olha live pela televisão E eu também olho já faz muito tempo Mas de um tempo pra cá Começou a travar a minha live Toda vez que tu bota a música Eu não sei porquê Toda vez trava Eu queria saber se é só a minha Olha, a gente vai fazer um teste agora Vamos ver se isso vai funcionar Para de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Mano, cara Olha só Vai tomando muito Tranquilo, viu? Pra você Isso é bom Mas pra ele Isso não passa de um plano B Por isso que vocês são tão bom Chega ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Agora é uma boa pergunta Eu fiquei preocupado Ó, eu vou dar uma calma pra vocês aí Que não são usuários de Twitch Usuário é foda Parece que vocês são drogados Mas tipo assim Pra galera que acompanha a live aí Pelo PC você tem geralmente 2 a 3 segundos de delay Isso é normal mesmo, tá? Se você tiver com a live atualizadinha O navegador não tiver com sucata Né? 2 a 3 segundos de delay Galera do celular Costuma ter mais ou menos Uns 5, 6 segundos de delay E a galera da televisão Ó, isso aqui é uma relíquia A galera da televisão Que isso, amigão Cê é louco, mano A galera Até rotei A galera da televisão Costuma ter mais ou menos Uns 8 a 10 segundos Tá ligado? E a televisão realmente é assim A Twitch não é É Boa Muito massa na televisão Não, é normal pra assistir Entendeu? Mas não é Ó Tá ligado? Eu não botei o anel Foi mal, galera Foi mal Entendeu? A televisão Eu não sei se tá travando Com o lance de música mesmo não Agora eu fiquei preocupado Porque aí eu faço Umas piadinhas Umas brincadeiras Pra dar aquela entretida na live Aí a pessoa tá Eu não recomendo assistir Minha live na TV Sem fome Ah Brincadeira Tem hora Calma aí, galera Ele vai fazer uma entrada Mais profunda aqui Deixa eu Nossa Quase me mijei aqui, velho Porra, mano Eu vi a porra do urubu Do nada aqui Na minha frente, mano Opa, salve, salve Ô, meu camarada Ô, meu camarada Acho que isso aí foi um Beleza, beleza Opa Tudo bem, ô Papo reto, Gabi Não sei se ela tava falando Com a TV, tá ligado Mas sempre que você coloca A música pra lá Na minha TV, tá ligado Não é a parada que eu tô, tá ligado Inclusive te encontrar assim Pelo deserto Também não é uma parada Tão maneira, né, mano Pô, teu amiguinho Tá preso Mais um beijo aqui Com o melhor Gabi Peixe É verdade Ele sabe como Mas você lembra Do que eu falei ontem Que eu sabia Qual era o seu maior medo Então, eu não sabia Qual era o meu medo Eu fiquei me perguntando Assim, porque Tipo, meu filho se foi Aquilo era o medo Do caralho, tá ligado Deixa eu tirar o live vídeo Sim Eu falei pra você Sim Que eu poderia te traumatizar Mais do que o outro? Mas que talvez Isso fosse bom pra você Não é Não é, não é Ninguém gosta, pô Que isso Eu posso chamar de De morte mesmo, né De medo Medo Medo, é verdade A morte não, né Só medo Só medo Beleza Mas assim Você não vai fazer nada Comigo não, né Seu medo Com você Fisicamente Não Não, como assim Fisicamente não Porque tipo assim Talvez Deixe com a sua Cabecinha Não É tipo assim Eu tenho um medo Também muito grande Tá ligado Seu medo Que é tipo assim Toda vez que eu vou dormir Eu não consigo dormir Sem coberta Tá ligado Porque se eu deixar Meu pé pra fora Assim Às vezes até da cama Sem coberta Eu fico com medo Parece que alguém Vai me puxar Tá ligado Uma vibe Minha atividade paranormal Não sei se tu curte Essas paradas, né Aí eu sou meio assim Tá ligado Isso aí é um medo Que mano É tenebras, mano Tá ligado Tipo é uma parada Que me corrói muito Desde pequeno Por exemplo Eu morava em casa De dois andares Aí eu tinha que pegar Um copo d'água Meio que de madrugada Assim, mano Eu descia com muito medo Já E subia correndo Pra caralho Porque eu achava Que tinha alguém Me perseguindo Entendeu Isso é uma parada Assim, aterrorizante Isso fica na minha mente Até hoje Às vezes até hoje Eu me duvido E se eu te falar Que esse Não é um medo Tão forte Não é, né Mas aquilo me marcou Aquilo me marcou Tá ligado Eu imagino Isso também faz parte Do que medo faz Eu peço Que você fique paradinho Eu vou buscar O seu medo Dentro dessa casa E você não vai Não precisa Meu Deus Tá bom Você pode ficar paradinho Aqui enquanto eu vou buscar Posso, posso sim Seu medo Posso sim, viu Tudo bem Eu espero que você Te diga melhor forma Mas não se preocupe Você não vai precisar Voltar Eu só vou fazer Você encarar O seu maior medo Tudo bem São medo Tudo bem Você não vai me dar Você não vai me dar Uma carteira de trabalho Não, né Só pra eu saber mesmo Ah, eu Assim, né Eita, porra Agora que eu tenho Dois blocos de quadros Maior carteira de trabalho Não Aí é foda, mano Se você me der Uma carteira de trabalho Eu vou correr Quê? Apareci meu O quê? Papai Por que você não me salvou Papazinho Onde que estava o meu papazinho Quando eu mais precisei? Olha como eu faço Papazinho, olha Olha, papai Olha como eu estou com medo Papai Olha só, papai Papai Você vai me salvar Um dia Não vai, papai O que faz isso, meu? Você vai Não vai, papai Me salvar Eu vou salvar ele Você vai me salvar, papai Diz que você vai me salvar Eu vou salvar ele, medo Eu vou salvar ele, medo Você me promete, papai Eu vou salvar, medo Mas é que eu estou Tão mortinho Meu Ah! O que é isso? Filho Mano, isso não se faz comigo não Mano, isso aí é covardia, mano Pô, isso aí é putaria, mano Isso aí é sacanagem, pô Isso aí é humilhação, pô Tá ligado? Pô, mano Eu estava numa vibe mó tranquila Eu conheci três Baiacu Tá ligado? Super divertido Estava escutando Umbrella Aí o cara Versão forró ainda Versão forró Pô, o cara vem aqui, mano Falando sacanagem dessa comigo, pô Eu estou tentando contato com sem pai Com sem mãe E agora eu estou sem filho, pô Que isso, pô, mano Qual é, medo? Isso aí é palhaçada, mano Estava numa maior vibe aqui divertida, mano Caralho, quarta-feira, pô Caralho, pô Acabou comigo, mano Não tem medo de você também não, querido Porra Que isso, pô Caralho, pô Aí Pô, estava Pesou aqui, mano Pesou, mano Parece que eu acabei de comer uma feijoada No dia de sábado, mano Pô, mano Caralho, acabou comigo, mano Não Quem riu não tem coração, pô Você não tem coração, tá ligado? Pô, mano O que seria uma música triste pra esse momento? Eu não sei Ah, essa música aqui Amazeou Acho que isso aqui é um bom momento agora pra lançar A introdução Que isso? Caralho, tá top Amazeou Só pelo, só pelo Tá ligado? Não, é um bom momento Caralho, porra Eu tô tentando fazer um negócio aqui, ô Eletro Do caralho Porra Porra, vem cá Caralho Filha da Porra Seu arrobado Desculpa Coração, coração limpo Coração limpo Caralho, mano O medo é o maior Pô, mano Eu tava gostando do medo Ele meteu essa mesmo Caralho Pô, mano Não, tem uma música agora Calma aí, pra gente fazer um aumento cutscene aqui Eu vou dar uma de match aqui agora Porque o match ele é genial nesses bagulhos, tá ligado? Será que eu consigo fazer uma parada aqui Adicionar Será que é recorte e preenchimento? Tem que ser uma música sede aqui, pô Pô, não sei fazer esses bagulhos não Como é que adiciona aqui? Não é correção de cor, não É nitidez, recorte, talvez Não, zero Não tem essa parada aí, não funciona Pô Aí é foda Lute não Mover, mapeamento, tom, dimensão e proporção E a Viconson mandou 6 reais e 66 centavos Assusta não, Gabi The Knicks tá na adolescência E agora tem voz sexy Calma, calma, calma Me dá uma música triste Cara, esse foi vacilo Mas eu fiquei mauzão com o meu filho agora, mano Ô, véi Caralho, que paia, mano Nada a ver, mano Não, foi paia Mano, foi paia Lonely não, mano Another Love, pô Another Love não Pô, mano Eu não sei nem desativar o mapa Kevin Klein mandou 3 reais Coloca, see you again Nossa, mano Beleza Beleza, tudo bem Como é que eu vou ficar mais numa vibe aqui meio Eu só lembro da... Da... Não é um momento que só tá... Não é um momento que só tá... Tchau, tchau E aí 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 E aí